A galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Beleza, né? Vlog noturno, ok? Estou indo pegar o xodó do canal O Zaxon terminou lá Já pintou, finalizou Também vou tirar uma duvidazinha aí, que gerou uma polêmica aí no comentário, ok? Então vamos deixar aquele like topado que só vocês aqui do meu canal sabem fazer Vamos ajudar aí, galera, deixa o likezinho aí no início do vídeo, tá bom? Vamos lá Cheguei aqui, ô, ô, sujeito, tudo bom com você? Tem um cara desse tamanhozinho assim que mexe com solda? Desse tamanho não, tem um anão ali Anão? Acho que deve ser ele Ah, deve ser, deve ser Ah, ele aqui, ó E aí, moral? Eu perguntei ao cara lá se tem um anão que está trabalhando aqui Ele respondeu na hora Zaxon, meu chegado, boa noite Mão tamelada, meu patrão Mas aqui tem fuleiras não, meu velho Tá botando pra roubar aí também? Aqui, na Peppa Pig Vixe Esse paredão é só um novo, macho Tá perdendo a cabeça com esse paredão? Mais uma Se ele vê, se ele vê Olha, já queimou umas duzentas vezes já, viu? Fala o mesmo, quero ver Chegou Arthurzinho Que porra é essa, hein? Que porra é essa, velho? Bora, mano, que é mesmo? Mas como eu gosto do fumo Não, não, para, para Dei vinte, me dei vinte Do aluguel, viadão Isso aqui, e tu? É o que? Eu nada, eu nada Sim, galera, é o seguinte Zaxon Olha, galera, eu quero que vocês parem aí com essas tretas Esse meu negócio aqui abriu Porque o Betinho pediu mil vezes Para eu botar ferragem no som Mas como eu estava liso Aí eu não botei, abriu Mas ele pintou aqui bonitinho Olha, olha O aluguel é adiantado O aluguel é adiantado aqui é Anderson Rodrigues Paredão Peppa Pig Ei, bote não, viadão Dessa parte do canal, não Do que? Do dinheiro? Bote não? Vou botar aqui, é pouco Bote não, viadão A mulher viu, viu, você dizendo que o Betinho é do outro Ela está braba Mas quem falou foi esse cara aqui Ei, mas diga para ela que é brincadeira, pô É brincadeira Olha, meu campão Olha Olha Ah, boba Melhor que a pintura da tua carroça, olha Eu vou instalar aqui, galera, a fonte Deixa a brincadeira de lado Vou instalar aqui a fonte Mostra aqui um negocinho aqui Para a galera que chegou agora Vão ser duas fontes, pessoal Duas Essa e essa Porque o gerador que eu peguei Pode ser que ele seja fraco ou forte, não sei Vou dividir o gerador com o meu amigo Paulo aqui, ó Tá ligado? Ele tem outra fonte Então vai ser essa e essa Tá bom? Olha, o barramentozinho Valeu Olha, mãe, é bonito demais esse sal Pô, eu fico sólido Dica quem é essa lata vem aqui Tu vai fazer também o campão, né? Rapaz, eu, tu e o Anso Três lascados com esse negócio de carroça, né, véi? Olha, galera, o sonzinho Que tocou lá na UFAO Doideira, hein? Olha, velho, velho, velho aqui, velho Tô botando devagarzinho Tô botando devagarzinho Olha, desse som só presta uma coisa Esse adesivo aqui, ó É a mesma coisa do teu carro Só tem um adesivo que presta O resto Agora a sua carroça ainda é melhor do que a da gente, pô Na moral Ah, é Pronto, é bom que já faz serviço logo Olha aqui, tá tudo certo já Com as bateria estourando, saindo da água Que porra é essa? Me jora aí, filho, véi Tchau, boba Esquisito da porra, você acaba com medo, olha O Arthur só tem a vida e o redondinho, né? Né, Paulo? Só tem um redondinho pra passar aí Só tem mais um redondinho E aquele relógio ali Ou vai o relógio ou é redondo Acho que ele disse que é o redondo Vou esconder o céu lá Tô combindo Vai comprar Muito burro É Luiz Gustavo o nome dele Meu Deus do céu É muito burro, velho Muito burro Burro da peste Xinho, pode xingar ele Pode xingar ele É isso aí, filho de cuno É xinerai Xinerai, eu... Mãe, você é puxado no paredão Você compra um morcedor de moto Luiz Gustavo Luiz Gustavo é rabugento Tá burrando, né? Aqui mesmo, admire, macho Admiro mesmo Um dia você tem uma dessa Isso aqui? Isso aqui não toca nada não, rapaz Toda encardida, branco podre do canto É? É? Tu é doido, mano Só a lanternazinha Que é bonitinha Porque a minha é do antes E redonda Olha a qualidade da carroça Olha aqui Olha, olha, olha Isso é branco ou é amarelo isso aqui? Olha a madeira da carroça, olha É porque ele está sujo, olha Ih, e tirou do guarda-roupa, rapaz Tá vendo, Giovanni? Pô, bata Olha a qualidade da carroça Que porra é essa aqui, hein? Pula aqui, olha Aí é verdade Pula aqui, isso aí O sobranho que não tem batedor Ele já disse que presta, rapaz Mago, essa bicha não presta não, mano Olha, não tem cambão Pra proteção Do que adianta dizer que tudo é melhor que o meu Se sobe uma bichinha dessa Quebra tudo Olha aí, galera A cozinha é top, é a cozinha? Aí é top Deixa eu botar o cano Hoje tem furdunfo, paredão da veinha, paredão pepapig e gol tormento Dá aquela carga topada, ok? Botei pra carregar agora Acho que duas semanas aí Sem dar carga nenhuma E agora que eu botei essa bateria Pra, antes de dúvidas dos inscritos Deixo em média aí, quatro horas Descarregando Porque eu sei que não tá totalmente descarregada Não é que eu não usei Ficou aí, eu só não parava Aqui, ó Aqui é a funda da usina Fala essa galera E esse bando de asilo lá Tudo bom com vocês? Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos deixar papocando o like aí Que o paredão da veinha Tá engatado aí Vocês sabem que o furdunço É topado, né? Ó Fiz até uns cabos Fiz dois pares Não, um par Desculpa aí, galera Tô ficando errado Olha aí, ó Blindado Bacana Para conjugar com gol Tormento Ó Tem até um paredãozinho aqui Numa carrocinha Interessante Interessante Valeu Vamos deixar aquele like Que o negócio vai ser top Vai ser show, papai Falou Vou conjugar com quem? Com gol tormento, meu patrão Melhor O melhor Vamos começar baixinho Rapaz, paredão é a pedra onde vai demorar Vamos lá Uh 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 A sacanagem que voltou A sacanagem que voltou A sacanagem que voltou A sacanagem que voltou o 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 Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente Tentar recuperar o amor que eu perdi 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 Vem aqui, vestindo o mundo Música Eu já me preparo, chefe, com o bebê dos farinão Fazer na casa de prática, hoje vai ter curtição Os meninos delirando, ela desce até o chão Fez uma mina, o garçado, então vai ter ralação Então vai ter ralação, só ralação Chefe com a menina, só como não Um, dois, 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 dois Música Faz a fila, ó Faz a fila e ganho mais de cada vez Faz a fila e ganho mais de cada vez Faz a fila e ganho mais de cada vez Faz a fila e ganho fuder O som aí, Paulo O pop mandou desligar, todo mundo revichado Vamos embora